Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu quero mandar um salve para o canal do Luiz Felipe que ele realiza trabalho de ação social e ele gosta muito de pescar também. Então hoje o meu salve vai para ele. Eu vou deixar o link do canal dele aí nas descrições e ele precisa muito que vocês o ajudem, né? Passa por lá para você ver tudo aquilo que o Luiz Felipe faz. Olha, ele visita cada açude. Aliás, eu só vi um, um açude muito lindo e ele é bom de pescaria mesmo, cada treirão que ele pesca. Mas tudo bem. Hoje, pessoal, eu quero fazer esse vídeo, mas também eu quero deixar com vocês uma brincadeira que eu estou aprendendo com o Brasil feliz. Eu vou apresentar para vocês dois objetos durante esse vídeo e eu quero muito que você mostre para mim qual é o segundo objeto que eu vou mostrar aqui para vocês. Me lembrei um pouco da escola e a gente faz muito isso nas escolas e agora eu quero trabalhar com vocês. Então vamos lá. É uma forma de saber se você está assistindo o meu vídeo. Mas então eu quero falar do Chico Coeb, eu quero falar da Aldelene. Eu coloquei aí que a Aldelene, ela fica muito triste, né? Aliás, é triste por causa do Chico Coeb. Mas qual é o tipo da tristeza da Aldelene com Chico Coeb? Vocês sabem que Chico Coeb é o padrinho de Aldelene. Vocês sabem também que ela é uma pessoa que não teve a família dela por perto e eu acredito que ela se agarrou muito ali ao Chico Coeb como padrinho, como pai, como amigo. Então é a pessoa mais próxima dela. Então ela disse que ela fica muito triste quando ele não aparece. Entendeu? Quando ele não aparece, ela fica logo preocupada. O que será que está acontecendo? Será que ele desistiu? Ou será que a casa como é que está? Qual é o andamento? Então, pessoal, as pessoas ficam falando para mim o seguinte. Que eu devia procurar alguma coisa para poder fazer, né? Cuidar de fazer um monte de coisa. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Que eu, pessoal, hoje mesmo eu tive problema lá na minha laje, né? E a chuva mexeu lá, o rapaz mexeu lá. E na hora de colocar as telhas, não colocou as telhas no lugar direito. E de repente, quando eu chego lá em cima, água por todos os lados, de forma que eu tive que cuidar de tirar aquela água. Olha bem, num local que não tinha nem sequer um ralinho para escoar a água. Muito difícil esse trabalho. Está entendendo? Pois é, aí voltando ao assunto de Aldilene. Então, este é o motivo que levou a Aldilene a ficar muito triste por causa da falta do padrinho. Porque é uma pessoa que é muito próximo dela. Então, ela o considera como uma pessoa mais próxima. E eu acredito que ela tem ele como um padrinho, como um pai, como um amigo, como eu já falei, né? Então, ele é tudo ali para ela, né? De forma que se ele falta, realmente, faltou tudo. Mas, eu quero dizer para vocês, pessoal, que tudo aquilo que é bom para mim, eu já falei, vocês já sabem disso. Tudo aquilo que é bom para mim, é bom para você também. Eu acredito que seja. E eu tenho realmente muito problema com o intestino. E por isso, pessoal, olha bem o que eu faço. O que eu aprendi. Isso aqui é um potinho de... Você sabe o que é isso aqui? Aveia, tá? Aveia. Então, eu uso aveia na comida, eu uso aveia no mingau, eu uso aveia na alimentação para ajudar ali no trânsito intestinal. Então, vocês sabem muito bem que este aqui é o meu segundo produto que eu mostrei. Então, vocês sabem que o primeiro foi a luva, o segundo foi este aqui. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que, repetindo, passa lá no canal do Luiz Felipe e dá uma focinha para ele, tá bom? Mas, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar e também ativar o sininho. E voltando mais uma vez para a Aldelene, vocês viram que a casa da Aldelene já está praticamente no ponto de colocar telhado, de começar a colocar as madeiras? Então, ela está muito feliz com isso. A tristeza dela é aquela que eu falei para vocês, mas é uma tristeza de, né, para poder não ficar longe do padrinho, para o padrinho estar sempre perto dela. É só isso, pessoal. É o meu conteúdo de hoje. E no mais, beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!